Para quem quer fazer um curso de qualificação profissional de graça, o programa Renova DF abriu 2.500 vagas. As inscrições começaram hoje e terminam no dia 23 deste mês. As oportunidades são para os cursos de carpinteiro, jardineiro, eletricista, encanador, serralheiro e pedreiro. As aulas devem começar no início de junho e os estudantes vão receber uma bolsa no valor de 1.100 reais. Além de vale-transporte e seguro contra acidentes. Para participar é preciso ter mais de 18 anos, estar desempregado e comprovar que mora aqui no Distrito Federal. As inscrições podem ser feitas no site www.trabalho.df.gov.br. O site está aí na sua tela para dar tempo de você copiar, anotar direitinho e não perder essa oportunidade, viu?